O ativo paraíso do Tuiuti, presidente Amarildo Felipe, carnavalesco Paulo Menezes, insérprete do samba, Ciganere, enredo, a incrível e fascinante história do Capitão Mouro, 35 alas, 7 carros, 3.400 componentes, as cores da escola, azul, amarelo e branco, é a paraíso do Tuiuti. E já vai tomando aí nessa imagem, você acompanha a pista do sambódromo no Rio de Janeiro, o primeiro desfile, a estreia no grupo especial, e agora é hora de cantar, é hora de conhecer a letra do samba, é hora de conhecer um pouco mais da história desse enredo que conta a fascinante história do Mouro, que veio ao Brasil e hoje está no samba, a letra. E já vai tomando aí na educação do Tuiuti, Senhor, no samba, é hora de conocer a letra do samba, é hora de conhecer o Tuiuti, 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 A própria história E quer se destinar Pra conseguir Essa história O povo mais feliz A neta de um país Precisa a igualdade Sem não pedir Tu é meu sonho Tu é meu ser Desde o destino a correr É melhor o carnaval O destino principal Quando tu vai te abarri Te abarri Tu é meu sonho Tu é meu ser Desde o destino a correr É melhor o carnaval O destino principal Quando tu vai te abarri Me vai agradecer Se agradecer O dono a gente O marco militar O marco no mar O marco no mar O povo mais feliz Aventurou Ao risco de penetração Viratas Viratas Atalhece a presa A nota do Filho de chuva Que sorriu O marco de Salvador O porto pro Brasil E tudo o rei É agora Eu soube Eu soube Todo o pilão de coragem É força para dirigir É pra se vender É a vida que não vai se calar Eu soube Todo o pilão de coragem É força para dirigir É pra se vender É a vida que não vai se calar E assim Assim surgiu Todo o mundo Descubriu A própria história E quem Quer buscar Pra construir Essa história O povo mais feliz A meta de um país Justiça e igualdade Eu soube Positivo Positivo Aí Cesar Tão Livre Caber Rodrigues Darias Lema E Claudio Martins Fizeram esse samba Que o Sigané Ele está cantando E trazendo Para a Avenida A Paraíso do Tui ότι É a maior responsabilidade de uma escola experiente na Sapucaí abrir um destino do terceiro milênio. Mas a paraíso do Tuiuti começa a desfilar perfeitamente, cheia de força, com vontade de desfilar na avenida. É a paraíso do Tuiuti começando a desfilar. O Arlequim abriu a cortina para o desfile da paraíso do Tuiuti. É a primeira escola a levar a alegria do carnaval 2001 para você ligado na Globo. O Arlequim abriu a cortina para o desfile da paraíso do Tuiuti. Surgiu em 1954, na união de duas escolas. Era Paraíso das Baianas e Paraíso do Tuiuti. Está aí hoje, estreando no Grupo Especial. E nesse enredo, a inspiração é de um livro, a incrível e fascinante história do Capitão Louro, de Jorge Gordocan, um jornalista libanês que com 10 anos de idade veio para o Brasil. Ele que escreveu esse livro que mistura ficção e história sobre esse humor. Por isso que tem em alguns trechos do enredo, e isso é história registra. Está lá, documentado. E nós estamos vendo aí a comissão de frente da paraíso do Tuiuti. Uma comissão de frente que conta a história desse moro, que começou em peregrinação em Granada, mas foi e chegou aqui no Brasil. A coreografia é de Angela Salles, que é professora de dança, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela começou a ensaiar essa comissão em novembro do ano passado. E aí estão os mouros da Tuiuti na comissão de frente. Os mouros, povos do norte da África, que invadiram a Europa, dominaram por muito tempo a Península Ibérica. Esse moro que conta o chão aqui não vai ter um nome durante todo o enredo. Ele não foi batizado. Esse moro morava em Granada, na Espanha. Saiu de barco para chegar à Meca, naufragou, foi salvo por um judeu e veio para o Brasil. É isso que a gente começa a contar a partir de agora. Está vendo aí a imagem do carro Abre Alas da Tuiuti. A coroa, o símbolo da escola, aqui à frente. A luz de Alá. Esse é o nome do carro Abre Alas. É a luz brilhando sobre o ocidente na imagem do carnavaleto. Foram sete séculos de domínio árabe na Espanha, onde vivia o rei Moro, o capitão Moro, lá em Granada. É uma vitória para a escola colocar, conseguir colocar esse carnaval na avenida, né? A paraíso de Tuiuti, que preparou embaixo desses viadutos que o Clega já falou, viadutos que não têm cobertura. Então a escola passou o tempo inteiro rezando, torcendo, para não chover e destruir as alegorias. E graças a Deus está tudo aí, bonito, brilhando a paraíso do Tuiuti, aqui na Marquês do Tapucaí. Rezou, torceu, se molhou. Mas tá aqui, você repara os detalhes em torno aí da coroa, são espadas. As espadas que chamam katana, são as espadas árabes. Aí os cabelos, é uma festa árabe. Nesse primeiro carro, alegórico, o carro abre alas, que tem a Jussara Fragoso, com a fantasia O Dom da Vida, é o destaque principal do carro. 25 minutos, na paraíso do Tuiuti, no seu nome. É o destaque principal do Tuiuti, é insubstível a você. É melhor o carnaval, o destaque principal, quando combate a caminho, agradecer. É agradecer, com toda hora de tomar suprimento e só de amar. Aí você vai curtindo no detalhe, o carro abre alas, no Tuiuti, uma temática absolutamente árabe. A cultura islâmica passando no carro abre alas, invadindo a Sapucaí com a Jussara Fragoso. Essa ala, a ala da abertura, a espada do juízo. A dança do ventre, a figura árabe. E a katana, a espada árabe, sendo carregada aí pelos integrantes dessa ala. Uma ala que vem com a bonita coreografia. A inovação venda ala, mil e uma noite. É, que vem logo depois dessa primeira, a espada do juízo a caminho. Era o sonho do Mouro, de chegar à Meca. A cidade sagrada. Uma passeada para você ver as cores, a predominância do azul e do amarelo, a cor oficial da escola paraíso do Tuiuti. Essa ala vai representando os cristãos combatendo em nome da fé católica. Componentes empolgados, bem nesse clima de escola estreante, querendo fazer bonito. Repara alguns baixos de luz, que vem pela história iluminando o público. É uma novidade também do carnaval. Então, 24 banhões de luz, mais de 300 holofotes, que podem também se transformar, essa luz que agora é uma luz grande, se transformar em luzes com as cores de cada escola que vai estar desfilando. Tudo para embelezar ainda mais os pedaços. O povo agradecer, vai para agradecer, vai para agradecer. O mundo disso mais sobrevive, Te Network João 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 João. Não vai ouvir o mar. O mar, o mar, o mar doomnorenro, que aventurou, ao risco de cerebra das promessas. Piratas, piratas, quando a re donut. A Turutia vai indo para 30 minutos, para meia hora de desfile, os 80, 1 hora e 20 que ela tem para passar na avenida. E nós teremos hoje, durante toda a noite, amanhã também, acompanhando as 14 escolas, 3 comentaristas que vivem no samba. No maior bom sentido, vivem, respiram, trabalham. Pelo samba, são os comentaristas da Globo, o Ivo Meirelles. Temos também, Ricardo Cravo Albim e Aroldo Costa. Estão aí na cabine da Globo, os comentaristas, o Ivo, o Ricardo, o Aroldo, com os 3 analistas do Carnaval 2001 da Globo. E a gente vai começar, já perguntando para o Aroldo Costa, que está aqui, à direita, aqui no vídeo, Aroldo. Está começando o desfile da Turutia, uma escola que está começando a vida dela no grupo especial. Qual é a primeira sensação desse desfile da caçula e do grupo especial? Uma grande, boa noite, uma grande expectativa. Uma grande expectativa porque essa escola, depois de 50 anos, finalmente, chega ao grupo especial. Sonho que acalentou durante tanto tempo. Tem um samba bonito, uma melodia muito criativa. Aliás, esse Carnaval, sem outros vídeos exagerados, promete. Promete beleza, promete criatividade, promete grandes momentos. E a Turutia é um belo início. Análise do Aroldo Costa, Carnaval promete, tomara que ele cumpra. E você tenha grandes momentos aí na festa. Ricardo Cravalbinho, uma escola nova. Inclusive o presidente dizia assim, Ricardo, quando a gente passou para o grupo especial, os mais velhos da escola, chegaram para mim e disseram assim, ó, está na hora, já posso descansar em paz. E o presidente falou assim, não, não, agora temos que trabalhar para desfilar bonito. Está começando bonito o desfile, Ricardo Cravalbinho. A senhora Senanor dúvida. Eu acho que essa zebra de que a escola fala pode realmente acontecer. Ou seja, ela não volta ao grupo de onde saiu e que foi, na verdade, a primeira grande zebra. Porque você sabe, talvez as pessoas não lembrem, mas ela desfilou às nove horas da manhã, ano passado. Praticamente a passarela estava vazia, nem ninguém acreditava que ela poderia subir e subiu. Portanto, quem sabe se não vem outra zebra por aí. Ricardo Cravalbinho falando e está exatamente nessa expectativa. A zebra pode pintar. Ivo Meirelles, e você, o que está achando desse começo? As alegorias, o samba, o ritmo, essa empolgação da escola, Ivo? Olha, Cleber, estou adorando. Inclusive, só para registrar o puxador, é Ciganerei, viu? O nome dele é Ciganerei. E a Tuiti é uma escola de pé no chão, está me agradando demais. Eles têm lá uma frase muito bacana que é Quem ajudou a subir, vai ajudar a permanecer. Isto é, a Tuiti não trocou ninguém, está certo? A Tuiti, do jeito que desfilou no passado, com as mesmas pessoas, Está aí de novo na Marquês de Chapucaí, para mostrar que tem personalidade. Parabéns, estou gostando demais da Tuiti, Cleber. A opinião do Ivo Meirelles, ressaltando um aspecto importante, A união dessa jovem diretoria da Paraíso da Turuti, O presidente Amarildo Felipe, é um metalúrgico, Que nasceu e foi criado no Morro da Turuti. E está há oito anos no comando da escola. E numa atitude de humildade, foi procurar nas escolas, Os sambistas mais experientes, algum know-how, Algum conhecimento para trazer o Carnaval da Turuti em 2001. Foi muito ajudado pelos representantes das outras escolas, Estava muito satisfeito com isso, achando que o desafio foi cumprido e confessou. Não sabe batucar nem na mesa, mas tem amor pela escola. E o presidente, inclusive, contou para a gente que, Quando foi decidido esse enredo, ele foi contra, Porque ele achava que seria apenas mais um enredo afro. E teve reunião, todo mundo discutiu, e ele foi voto vencido. Hoje, ele diz que é o maior defensor do enredo da Paraíso da Turuti, E com toda razão, a escola está fazendo um destino corretíssimo, Compacto, sem nenhum buraco, Como se fosse veterana na Marquês de Sapucaí. Já vem chegando aí o segundo carro, o sublime Dom de Alá. É o segundo carro. Essa é uma réplica, uma réplica fiel, De uma mesquita que tem na cidade espanhola de Granada, Onde vivia o Mouro, cantado no enredo. O carnavalesco se permitiu, evidentemente, Um toque de festa de carnaval nessa mesquita Que foi construída e está na cidade de Granada, na Espanha. Marco Antônio é o destaque com a fantasia rumo à Meca. O componente está abrindo o sorriso, cantando o samba da escola, Passando aí o segundo dos sete carros da Paraíso do Sul e o Sul. E o Rei Momo vem chegando para a gente E soprando uma imagem bonita, Trazendo a imagem do destaque, Fantasia elegante. Um dos personagens do Carnaval da Globo, o Rei Momo. Está sempre aí trazendo lances bonitos do Carnaval 2001. E aí a gente se surpreende pelo bom gosto no uso das cores, né? O azul, amarelo e o branco Vem sendo usado de uma maneira, assim, Até surpreendente para uma escola que está estriando. A escola está leve, bonita e colorida. Esse primeiro carro, o carro abre alas, Já passando quase que para o fim da avenida, O momento em que a Marquesa de Sapucaí está completamente tomada Pelo desfile da Paraíso do Tuiuti. São 36 minutos. Ainda não chegamos à metade do tempo que tem a escola. Falei bem-vindo muito à escola pela frente, Foi só o segundo carro que a gente curtiu. A mão salvadora, a ala Alegria das Graças. A salvação do Moro chegou exatamente por um judeu. O navio, o barco que ele estava indo para a Meca naufragou E um judeu o salvou. E esse judeu estava vindo para o Brasil, fugindo da Inquisição E salvou o Moro e trouxe o Capitão Moro para o Brasil. E nesse setor da escola, exatamente as fantasias vão se referindo ao judaísmo. A homenagem ao homem que salvou o Capitão Moro e o trouxe Para que ele se juntasse a Zumbi dos Palmares. Daqui a pouco tem um quilombo de zumbi por aí. E assim surgiu o exercício de escrever a própria esconde. Trinta e cinco alas estavam programadas para compor o desfile da Tuiuti. Abrindo o Carnaval do Novo Milênio, abrindo o Carnaval Perfilio. E é bom lembrar que o Paraíso do Tuiuti é uma escola da comunidade do Moro do Tuiuti e os bairros ali de perto de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E os moradores participam na escolha do enredo. É uma escola de comunidade mesmo. Música Aí uma passeada pela Paraíso do Tuiuti, pelos carros, por tudo que vem pela frente. Música Essas fantasias belíssimas da Paraíso do Tuiuti foram confeccionadas pelo pessoal da comunidade. Quer dizer, a Tuiuti não é uma escola de samba que terceirizou já a confecção das fantasias. Cada componente se engenha, se dá e por inteiro na preparação da escola. Aí está aí o resultado, né? Um desfile bonito, um desfile realmente compacto e surpreendente. É, e a gente está vendo aqui passar bem pertinho o desfile da Paraíso do Tuiuti. E você acompanhando em todos os seus detalhes também, as fantasias, as alas, os carros. A alegria do componente que vem, salmando e cantando. Música Está chegando aí mais um carro da Paraíso do Tuiuti. Carros feitos com todo o sacrifício, com todo o esforço, no barracão improvisado, embaixo de um viaduto. Carros feitos com todo o esforço, no barracão improvisado, no barracão improvisado, no barracão improvisado. Está lá, estão elementos de judaísmo. Cheguei para ficar. Carros feitos com todo o esforço. Logo nessa sequência ali, naquele tom mais azul, a Torá, o livro sagrado, o texto sagrado da religião judaica. É esse setor. Depois, de salvo, o Moro fez uma grande realização de judeus. O dia da Inquisição, lá na Europa, que vieram aportar aqui no Brasil. Carros feitos com todo o esforço. A responsabilidade de fazer um bom desfile é a escola se sentindo desafiada e considerando que o desafio foi cumprido na preparação do carnaval. E é o que ela está tentando e está, pelo jeito, conseguindo mostrar aqui na Avenida também, fazendo direito o seu desfile. Estava todo mundo muito satisfeito com o dinheiro que recebeu, com o orçamento do carnaval. E com orgulho a diretoria dizia, não precisamos de um custão para os antigos patrocinadores da escola. Guardamos direitinho, administramos bem e o carnaval está feito. Música Já o judaísmo Compõe todo aquele setor dos judeus da escola e vai trazer depois o lado africano da escola, das paraias do Cunhuti. Vai chegando a África, na vida do Moro. A África Negra, não é ele que é o Moro do norte da África. Vai encontrar a África Negra, a África de Zumbi, o Pilombo dos Palmares. Música Aí o Edmilson destaque do carro do judaísmo, aqui bem à frente. Música Queria dar mais uma passadinha pelos comentaristas da Globo que estão acompanhando o paraíso da Turutinha. Já com quase 45 minutos de desfile, já deve ter baixado aquela adrenalina inicial, deve ter passado o nervosismo inicial. Agora, é levar o desfile adiante. Como é que está conseguindo fazer isso a escola, Haroldo Costa? A escola está fazendo isso e já houve momentos maravilhosos aqui, mas a verdade é que a escola está dando uma demonstração de capacidade, de força, de coesão. É uma escola que realmente, como disse o samba, tem o destino a cumprir. E o destino certamente será permanecente no curso de Zumbi. Essas alegorias são maravilhosas. Essa do sublimo de onde é lá, que é uma bela alegoria, uma bela reprodução da arquitetura islâmica, que no Rio, aliás, nós temos um outro exemplo, que é o Instituto de Baguinho, é uma demonstração de conhecimento cultural interamente afinado com o senhor Carnavalense que viveu. É um excelente, lindo de ser. Falou Haroldo Costa e agora você vê o Marquinhos Sorriso, a Cristiane Caldas, primeiro casal de mestre de sala e corta a bandeira da Turutinha. O continente africano está sendo representado na fantasia dele. Toda a elegância da Cristiane, que tem 17 anos de idade. A bateria que você está vendo aí está chegando aqui pertinho da cabine da Globo. Está fazendo tremer a Marquês de Sapucaí. Música Os sons da África, representados pela bateria da Tuiuti. Uma expectativa grande também, Ivo Meirelles. A bateria está estreando na Tuiuti, como é que vai sendo essa estreia? Olha, estreando, mas com personalidade, viu? A Tuiuti sabe principalmente a bateria do mestre Thor, que é um discípulo meu, se você não saber. Tem personalidade, sabe da responsabilidade de estar na Marquês de Sapucaí, no grupo especial, mas não treme, pelo contrário. Faz uma apresentação brilhante. Está fazendo uma apresentação brilhante a bateria do Tuiuti, como todo o resto da escola, viu? Eu sou da escola, me agrada demais e eu tenho quase certeza que com esse desfile a Tuiuti fica no grupo especial. Eu acho que, eu sei que é prematuro a firmar, é a primeira escola, é o primeiro dia, mas me agrada demais o desfile da Tuiuti, a bateria da Tuiuti, as fantasias, os carros. Estou gostando demais. A opinião de Ivo Meirelli, são 300 vitimistas da bateria da Tuiuti. Bateria indo para o recuo. Há seis anos a bateria da Tuiuti é comandada por mestre Thor e vem conquistando a nossa máxima em todos os desfiles. E a colombina mostra pra gente a graça, a beleza do casal de mestre Sala e porta-bandeira da Tuiuti. Martinho de Cristiano. Estrada impecável da bateria, viu? É, eu ia perguntar exatamente isso. É o momento sempre crítico, fica todo mundo ligado nesse instante que a bateria vem pro recuo, como é que a escola se comporta. A escola que está com o seu desfile já andando na marca de 50 minutos. Cleber, é muita escola grande, tá acostumado aí, não faz mais tal de bateria dessa aí, viu? 50 minutos de desfile. Eu vi a opinião do Ivo Meirelli. Elogiando a entrada da Tuiuti, da bateria da Tuiuti no recuo. E a gente está vendo os detalhes, conhecendo o carro 4 do desfile da Tuiuti, o carro África Negra. E a gente está vendo os detalhes, conhecendo o carro África Negra. São representações de esculturas da África de 1650. Tempo de uma África livre, sem ainda a escravidão castigar o povo africano. A Jiu Costa, a madrinha da bateria. Castigando aí no samba, junto com os fascistas, com os ritmistas da escola. A Jiu é atriz, se desfila há 4 anos da Tuiuti. Você é ligado na Globo, está acompanhando o Carnaval 2001, pode participar também, dando a sua opinião. Pela internet. E nós temos essa pergunta aí, ó. Você acha que uma mulher puxando o samba enredo tem a mesma força que uma voz masculina? Essa é a primeira pergunta, você tem aí o endereço. Para que você possa entrar em contato com a gente e participar da transmissão do Carnaval 2001. Lembrando que na escola que está desfilando a Tuiuti, nós temos a Eliane Faria. Que é uma cantora que está ajudando a trazer o samba. A Eliane, que é filha do Paulinho da Viola. E está aí ajudando, é uma mulher cantando o samba enredo aqui na Sapucaí. O Dota Vida faz o milho e solta. É isso aí! O mar! O carro do muro que está dentro do morro. O bicho de terra é cada condena. Piratas, piratas, a galera é a tranquilidade. Mas não acabou, que o desvio não me torriu. É nosso salvador, o seu ser do Brasil que se morriu. É isso aí! Esse carro é a corte doente. Esse carro representa o impacto que teve o Mouro quando ele chegou ao Brasil. E viu a diferença. De um lado, uma corte luciosa, muito rica, vivendo no conforto absoluto. Representa também pela fantasia. Do outro lado, um povo sofrido, vivendo na miséria, com muita tristeza. Muita dificuldade. E esses ratos aí que estão representando essa miséria. O Corinto é o destaque do carro, esse carro foi uma grande aposta. É uma grande aposta da escola. Apoçando muito, achando que esse carro vai causar um grande impacto. O Haroldo Costa já falou do desempenho da escola. O Ivo Meirelles anunciou a bateria. Ricardo Carvalho, o que você está achando até agora? O que você destaca da Toyota? Nesse momento que a gente está vendo aí o carro, a alegoria que é a grande aposta do Carnaval da Paraíso da Toyota, Ricardo. Você tem toda a razão, Kleber. Inclusive, eu destacaria que o resgate histórico é perfeito. Só que, curiosamente, o Carnaval da Paraíso não fala dos nomes de todos. Ele existiu sim. É a Mim Benazim, apelidado de Cassim. Citado, inclusive, por antropólogos como Eduardo Aponseca e Zumbi dos Palmares. E, depois de mais a mais, ele ensinou, inclusive, a tática de guerrilha dos nomes de Palmares, como a gente vai ver logo daqui a pouco no dia. E o judeu também existiu e foi o Hordecai, o sinal, sobrinho do Isaac Amoab da Vonseca, o primeiro rapido do Brasil, o colonial, que foi o fundador da primeira sinagoga das Américas de 1640. Inclusive, era naquela altura, uma célula contra os portugueses, uma célula subversiva, segundo o acadêmico Asal do Esquim. Amém, do maluco, pois para a gente adiu a rainha da bateria da escola. Você vai acompanhando a primeira escola de samba do grupo especial do Rio de Janeiro, Araízo do Tuit. E olha lá onde é que está o nosso Arlequim agora, olha só. Arlequim e Mega Maluca são personagens desse nosso carnaval do mais novo milênio. E, virtualmente, estão fazendo uma festa danada aqui no Sambosa. Você está vendo lá a nossa Mega Maluca, o Luca botando para quebrar. Visão privilegiada, é um lugar escolhido lá dentro para dançar, para sambar. E, virtualmente, olaquim e Mega Maluca estão personagens desse nosso canal. Você vai acompanhando a nossa Mega Maluca, o Edith do Rio de Janeiro, Araízo do Tuit. E, virtualmente, olaquim e Mega Maluca estão personagens desse nosso canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aula tradicional obrigatória, que embeleza os filhos de todas as escolas, a ala das paianas. O que traz para o carro, quilombo, é fibra que brota, o encontro do ouro com o zumbi. Se conheceram, houve uma fascinação mútua, está aí o Robson Caetano, representando o zumbi, o velocista Robson Caetano, medalhista olímpico Robson Caetano, com o redor de 100 e 200 metros, grande nome do atletismo brasileiro. A fascinação mútua é entre o zumbi e o Moro, e o Moro passou a viver nesse lombo dos Palmares. Era o responsável por toda a estratégia de defesa do quilombo. Repare que o quilombo visto assim de frente, o carro vai montando, vai formando uma montanha, a Serra da Barriga, em Alagoas, onde ficava o quilombo dos Palmares. O Robson Caetano está com o chão lá na ponta da língua. E o remono está de volta. E com ele, vem o zumbi do quilombo, aqui da curruti, o Robson Caetano. E com ele, vem o zumbi do quilombo, aqui da curruti, o Robson Caetano. E com ele, vem o zumbi do quilombo, aqui da Cor E com ele, vem o zumbi do quilombo, aqui da curruti, o Robson Caetano. para o quilombo dos Palmares, não impediu a queda do quilombo, mas dificultou essa queda, fez com que o quilombo tivesse muda longa. E a parte de trás do carro, a gente está começando a perceber aí, por detalhe, aquela montanha vista de frente, quando ela é vista pela parte de trás do carro, ela traz a imagem de zumbi dos Palmares. Bonita escultura de zumbi, bonito também. O time de componentes que está trazendo aí na avenida o samba da Turiti. A paraíso de Turiti abre o destino do grupo especial realmente de uma maneira perfeita. A escola está passando firme na marquinha de Sapucaí, mostrando o que veio para ficar. Olha que imagem bonita, já se aproximando da Apoteose, lá ao fundo a Praça da Apoteose. Uma imagem que você está curtindo, aérea, para ter toda essa visão de como a escola vai chegando na Próxima Apoteose. E aí é bom lembrar, né, que esse destino magnífico da Paraíso de Turiti tem história. As escolas de acesso que desfilam pela primeira vez, elas têm uma verba menor do que as outras que já estão lá. Então, esse destino foi feito com muito menos grana que as outras escolas. E está aí, né, o problema não é só dinheiro. Para fazer um bom destino é preciso criatividade. E isso, a Paraíso de Turiti está mostrando aqui nessa porcaí. Bandeiras de Bandeirantes, a aula que mostra os Bandeirantes que eram os responsáveis para desmontar os quilombos, eram os inimigos dos quilombos. Mais um casal de mestre Sala e porta-bandeira da Tuiuti. E o casal Márcio e Priscila. Passando aqui a ala São Cristóvão, a Meca dos Índios e Negros. É um sonho de liberdade dos índios e negros. E aí chega o péssimo e último carro da Paraíso do Turiti. Meca é aqui. Esse carro simboliza também o objetivo da escola, né? A Marquês de Sapucaí. É o acesso da Paraíso do Turiti ao grupo especial. É, a representação, a história é bem legal. O Mouro que saiu de Granada para chegar à Meca, naufragou e veio ao Brasil. Então a escola está levando o Mouro até Meca e ela está chegando à grande Meca do Samba. Então tem aí os motivos carnavalescos, os personagens carnavalescos. E também representando o Mouro até Meca, neste carro. É a passagem do último carro, Paraíso do Turiti. Abrindo e abrindo bem o Carnaval 2001. Uma hora e cinco de desfile. Tem mais cinco minutos para sair inteira da avenida. A escola de samba que abriu o Carnaval 2001, aqui no Rio de Janeiro. A calculadora quebrada aqui, então agora eu fiz a conta na mão, fiz a conta errada, né? Uma hora e cinco, passa as contas. Sessenta minutos e uma hora, mais cinco, sessenta e cinco. São oitenta minutos, então onde você ouviu que faltam cinco, Bote um hundinho aí no preto, faltam quinze minutos para acabar o desfile. Oficialmente para acabar o desfile da Tuiuti. Até até um para curtir mais ainda. O bonito desfile da escola caçula do grupo especial. Esse é o Jorge Burducan, que é um escritor, exatamente o escritor do livro, que inspirou o enredo da Tuiuti, um libanês que está no Brasil. Desde os dez anos e está cantando o samba. E para mostrar que esse enredo não é um exercício de criatividade, ele se chama A Incrível e Fascinante História do Capitão Moro, A História Registra. E está aí o autor do livro que deu a linda em alção ao enredo da Paraíso do Tuiuti. Está aí de volta a bateria, entrando na frente do sétimo carro da escola. Oeste, o sonho do Tuiuti, tem o destino a sofrer. É melhor o caravão, o destino principal, quando for batear com o filme para agradecer. Para agradecer, vamos lá, o nosso amigo mais sobrinho de droga. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O bravo, o bolo se abençoa ao risco, ao risco de ser invasas a sofrer. A bateria já está toda fora do recuo. E você curte com a gente o ritmo da Paraíso do Tuiuti. Essa história, o povo mais feliz, a mesa de um país, justiça e guarda. Sem meu Tuiuti, tu és o sonho do Tuiuti, tem o destino a sofrer. É melhor o caravão, o destino principal, quando for batear com o filme para... Viva o caravão, o destino principal, quando for batear com o filme para... Agradecer, agradecer, opa, o dono amigo mais sublime e doce. Batendo o coração da escola. O bravo muro se aventurou ao rio. O risco de terem produtos, piratas, piratas, batalhas flamestas. A nova dor, e o destino rio sorriu, na mão do Salvador, o truque pro Brasil. A jovem paraíso do Tuyuti, cantando todo o sonho e realizando o sonho de chegar ao desfile principal, ao desfile do grupo especial. Tereza de Aquino, é aquele que está lá no alto desse sétimo carro, o carro Meca é aqui. O último carro da primeira escola, o desfile 2001, no grupo especial do Rio. Uma hora e dez minutos de desfile e a paraíso do Tuyuti vai deixando a marquês de Sapucaí. Faltam dez minutos para acabar o desfile. É a reta final da Tuyuti, grande parte da escola, já na apoteose, já na dispersão. A meca do Tuyuti é essa ala, ala coisa nossa. É o sonho da escola, 50 anos esperando esse momento sagrado para quem faz uma escola de samba que é desfilar da marquês de Sapucaí no grupo especial. Trazendo logo na sequência a velha guarda da escola, os representantes mais antigos da paraíso do Tuyuti. A meca, né? A experiência e a juventude. E olha lá onde está a nossa colombina. O desfile principal, todo o povo a se aplaudir, diz a letra do samba. E aí você viu a imagem das arquibancadas, fazendo a festa das arquibancadas, aplaudindo e vibrando com a passagem da paraíso do Tuyuti, cantando a incrível e fascinante história do Capitão Mouro. Aí a reação do público, o Capitão Mouro que veio de Granada, chegou ao Brasil, encontrou o quilombo dos Palmares, e aí foi para a meca levado pela Tuyuti. E os comentaristas da Globo? O que eles acharam desse primeiro desfile, do desfile da paraíso do Tuyuti? Ivo Meirelles, primeira opinião é sua, Ivo. Quem gostou da bateria, ela entrou direito no recuo. E depois, daí para diante, como é que foi a paraíso do Tuyuti e Ivo Meirelles? Olha, Kleber, a bateria do Tuyuti, impecável. Eu acho que o Thor ficou um pouquinho com medo, porque eu notei que agora ele fez uma paradinha no final. Fantástica, e ele podia ter feito ao longo do desfile. Acho que ele tremeu um pouco na base, ele podia ter usado uma dessa paradinha, que foi perfeita, muito boa. Até de repente foi uma economia proporcional. Eu só quero lamentar duas coisas na Tuyuti, na escola. O último carro que quebrou ali, quebrou a cabeça, as pernas de um boneco, e obviamente vai perder ponto. E a velha guarda no final, acho que a velha guarda no final das escolas. Não sei, mas eu gostei demais da Tuyuti, parabéns. A opinião do Ivo Meirelles, que o nosso Tuyuti já está deixando vazia a passarela aqui na Marquês de Sapucaí. E está com o público vibrando. A reação do público parece boa. Ricardo Cravalmin. Bom, foi um desfile surpreendente. Me surpreendeu a mim, inclusive, como a Porta da Pedra. Porque na verdade a gente sempre tem essa coisa, né? Quando chegam as escolas que vêm do grupo de acesso, em geral elas lutam para não voltar para o grupo de acesso. Hoje eu tenho a impressão que a gente assistiu a um desfile pela evolução, pela qualidade especialmente das roupas, das alegorias, materiais baratos, criativos. Esse carnavalesco é um fase intelectual, porque ele foi descobrir uma história maravilhosa, que está perfeitamente inserida nos melhores competentes da história do Brasil. Portanto, a Tuyuti chega, chega pra ficar. Aí a opinião do Ricardo Cravalmin, elogiando o desfile, elogiando o carnavalesco da história da Escola de Samba do Paraíso da Tuyuti. E agora a opinião do Haroldo Costa. Você, Haroldo, como é que recebeu a Paraíso da Tuyuti? Olha, um início auspicioso desse carnaval. A Paraíso da Tuyuti fez um excelente desfile. O enredo criativo é um mensagem de paz, de tolerância, de alegria, bem resolvido esteticamente, com carros muito bons. É uma escola que, com garra, diz pra que veio, inclusive do próprio Samba, onde diz que ela tem uma missão a cumprir e o povo vai aplaudir. E o povo aplaudiu.